Fala meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite galera Hoje vamos fazer aqui um equipamentozinho galera Com a BIMA 336, que tá aqui nosso ponto de referência E antes do vídeo galera, quero pedir aí pra vocês participar das nossas rifas né Tem rifa da PR900G2 É valendo a carabina 2.000 no piques Segundo nunca leva 200 reais e tem do Red Dot Cota 6 reais, rapidinho a 60 centavos Três ganhadores, entra aí galera, passei, beleza? Link no comentário fixado na descrição galera Uns garrafinhos aqui pra botar um feijãozinho galera Vamos lá botar isso, a distância aí é 15 metros né, que é ali Feijãozinho bom da hora galera Aí você é 15 metros Ali naquele local ali Esse local aqui é regulais dos outros dias que eu faço Até que os restos do chumbinho Chumbinho utilizado rapaziada, o Pro Max né Tá acabando galera E aí eu vou dar um estilinho lá Não vou lá, beleza? É isso aí rapaziada Primeiro disparozinho agora É 15 metros 15 metros de lá Nosso ponto de referência é aquele lá Pintado de caneta Vamos ver lá se Ele não consegue efetuar o disparo lá no centro Se não me engano não pegou no Andermiga aí Acho que deu um bambu aí galera Mas eu vou Tá colocando o chumbinho aqui Vamos ver aí se Foi um bambu Cada vez que é a grupa 1 galera Acerta um den Olha o chumbinho Apertado Isso vai variar Se não me engano Apertado Acho que tá amassado isso aqui Esse aqui entrou Entrou apertado Já deu uma coisa aí Eu tô muito apertado Acho que eu tô até errado na carabina Vou botar outro aqui Esse entrou uma nele Olha ele tem um ponto certo Olha a diferença Pegou em cima Do nada pegou em cima Eu mirei aqui Do nada ele pegou lá um dote em cima E o primeiro eu acertei no centro Já dá pra ver por aí Como não é eu É a carabina O primeiro deu no centro O segundo já deu lá em cima Pra você ver Você disse que ele tá errando nas caixas Não Olha a diferença que deu Tem uns que dizem que é alunete Não pode acertar no centro Depois acerta em cima Olha aí O primeiro pegou no centro O segundo pegou aqui embaixo Tava um chumbo errado E o outro pegou ali E eu botei aqui Deixa eu ver aí mais uma Vou me apoiar aqui Olha já foi bom Um já foi Pra você ver De quatro que eu dei Dois deu certo Um dois já foi Errado Viu Conseguiu acertar dois lá Vamos ver Daqui a pouco Mais um disparo 15 metros 15 metros Acho que tá tudo focando direitinho Ainda mais Dois disparos aí Pra nós ver Lembrando rapaziada Por isso que eu Que eu empurro uma caça Por causa que Essa carabina varia O primeiro foi no centro Do bichinho lá Eu também dou moedinha Mas o outro já deu lá em cima Do nada É por isso que Já começou Já começou A sair fora do negócio E ela tá cheia Por causa das cinco tiros Já tem que Encher ela Já dou uns dez tiros Já encheram Que já sabe que vai dar mesmo Pronto Agora vamos Também só conseguimos acertar um no centro O outro tudo na beiradinha Não foi dois no centro Vamos ver o rolo Nós vamos ver lá Viu? Rapaziada O mundo disse que é eu Não é eu não galera Vamos lá observar lá O que é que deu lá Beleza? Isso aí rapaziada O bem da colchão Pegou ali Como foi Que eu falei Que eu ia mostrar pra vocês Então vamos aqui Olha aí Tirar aqui Pra vocês verem Eu acertei Praticamente três aqui Três aqui Aí Num certo momento Teve um que varia O mirinho aqui E varia aqui em cima Não sei da onde Como é que ele foi Para em cima Aí depois disso O restante pegou tudo embaixo O mirinho em cima Pra vocês verem Com o naro nele E a carabinha tá cheia Tá cheia Tem como baixar não Ela tá cheia Aí pegou aqui em cima Aqui eu consegui acertar Dois primeiros aqui Que é esses aqui Aí depois veio um aqui Eu sei se mais um aqui O restante pegou tudo aqui O mirinho aqui Dá pra ver Que não é a luneta Que a luneta é reguladinha Eu consegui acertar Esses aqui Mas depois Do nada A carabina começa A jogar pra um lado Pro outro Mas Foi bom galera 15 metros aqui Se tivesse pegado Esses aqui Tudo aqui dentro Por pouquinho Que eu acertei Um, dois, três Aqui tem um cantinho Um, canto, dois Aí o resto não foi só aqui E aqui Atravessa aqui Quebra ali Também Quebra ali Acho que O bicho tem uma forcinha Isso aí meus amigos Só não tá Tem muitos Que pedindo aí pra mim Baixar um pouco A potência Mas não Não posso baixar a potência Porque o produto Custou caro Tem que atirar Na potência máxima Mas Se fosse tudo assim Era bom Mas depois Começou a sair fora Do nível aí Então meus amigos É isso aí Vamos procurar Ver o que é Que tá tendo aqui Por um triz Não fica bom Porque Se esses restantes Pegasse aqui Mas Saiu fora depois Então é isso aí Tamo junto Ficando por aqui galera Inscreva-se no canal Deixe seu like Comentário aí pra nós Beleza Já somos aí Mais de 17 mil inscritos Tamo junto Isso aí Tempão promete aí Seca tá chegando Galera Uma milerinha Já começou a cair a folha Se não Vai ser que tá chegando Pra nós aqui Muita pomba Muita caça no céu Pomba Obrigado.